Devido ao grande sucesso, volta em cartaz em São Paulo, em curta temporada, o espetáculo, o mágico de Oz. Venha se divertir e se emocionar com a beleza e a magia do clássico que marcou gerações. Sábados e domingos às 15 horas, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Garanta já o seu ingresso promocional em clubio de ofertas.com.br. Classificação livre. Realização Artelec. Legenda Adriana Zanotto